Mãe! Barô! Mãe! Deixa ela bater, ela pode. Ficou melhor, vai ter uma... Deixa ela quieta, deixa ela quieta que ela tá enraivada. Ela tá parecendo uma ladinha. Deixa ela quieta, ó. É uma filha engraçada com essa touca, viu? Pra gastar dinheiro. Deixa ela botar a unha pra fora. Cristiane Castro! Cristiane Castro! Por causa dos pobres, porque você é o que é por causa daqui da vida. Porque você é um lascado. Você tem uma língua muito grande. Não, você dividia sapato. Sim, venci. Se tiver até rabaladrão pra cá. É um do mundo das vítimas, viu? Fala a boca. Minha prima que tá morando aí. É nida. Já conheço ela. Nossa! Resulta! Se você, você... Você... Quando eu fui botar meu pai... É só entrar. Cristiane... Eu não sei. Não mijei, não. Foi eu que roubei. Foi as coisas do cara. Cala a boca, Cristiane. Diz que faz essa besteira. Foi ela. Eu acho que era, mulher. Não tem nada a ver. É mesmo, não. Pode ser doida quem fica se comando. Quem foi? Me roubou. Vai, me dá entre. Deixa de coisas. Gostosa. Olha como ela ajeita tudo. Ninguém tem... Eu não sei. 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 Eu não brinquei. Eu tô correndo com esse coisa. Pra brincar de bicho escondido. Vem comigo meia. Vem comigo. Meu amor. Eu não sei. Não sei. É o mesmo. Não sei. É o mesmo... É o mesmo. Eu não sei. É a minha amiga dele. É o mesmo. É o mesmo. Eu e você. Eu não sei. Mamãe da pau viu Mamãe da pau Ela não curte não Cristiane Nem parece que tá deixando Que não curte e não deixe Tá deixando Ela deixou mijar aqui Gostosa A gente tem apanhar Eu não tô me Deixa Deixa as coisinhas dela É dela É igual a pegar minha sopinha não viu Obrigada Você tá doido Não precisa Não precisa Olha Olha Tá bem Madalena Madalena Tá bem Tá não é Tem raiva A gente vai ficar na cara dele Gente ainda é São João por aqui É Quantas bandeirinhas Menino fazendo o que amado Toda unha Uniex A gente faz tempo que eu não vejo uniex Sério Coisa linda de você ver Oi Acordou agora Acordou agora Meu Deus O pobre não pode nem sair Madalena saiu Vamos ser livres Vamos ser felizes Madalena saiu Saiu meu filho Aproveite Aproveite É o momento de sair E ver o sol A liberdade O momento é agora Fuja Fuja Além das colinas Querido Fuja 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 Não olhe para trás Eu mentei agora Eu dou Eu dou Eu dou Guarita Dá 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 Guarita Entendeu Fuja Esqueça tudo Eu vou fugir Entendeu Esquecer tudo Vou fugir galego Vai 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 agora Minha lindeza Minha linda É a filhinha né Meu Deus É a princesa É a amor da minha vida É a menininha de pai É a menininha de pai Caveirinha Ei Parou Parou Sem ódio no coração Olha o remédio Olha os remédios Olha o que o médico disse Olha que ódio Pare com isso Ei caveirinha Meu Deus Pare com isso Ei 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 Sem ódio Ei Caveirinha Para Olha que ódio Menino Escovar os dentes Que isso Uma namorada Viu Olha Sou desse chão Onde o rei é peão Onde a febre virou chão Nunca mais serei ninguém Sou nesse Gente nunca vi Olha pra aí Como é que pode né Gente do céu Eu fico passado com o Bete Raba Dominando tão bem viu É a rainha do gado Cadê Bete Sou desse chão Onde o rei Eita que louco Olha Como é que pode né menino Olha a boca Olha a boca Deixa Menino é uma rainha do gado mesmo né Olha Como é que Deixa eu olhar a vida do João Morte Tá viva né meu amor Graças a Deus A energia de milhões Mamãe 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 Solta caveirinha Solta caveirinha Eu digo nada Morde Morde sim Deixa de coisa Sem girar A vacina do macaco Mamãe só fala A vacina do macaco Mamãe só fala disso O povo disse que vai chegar o covid do macaco Não é convite não mamãe É covid Não tem nada a ver de covid do macaco não Covid A sua mãe disse que vai chegar o convite do macaco Não acredite não mamãe Não acredito não Não o pior que é mesmo É Não é covid não É a doença dos macacos Como é que parece É bom saber do que tem no posto de saúde Pode deixar lijado De deixar lijado Não meu irmão Estou sabendo direito Eu vou procurar me informar Percure Você não viu na televisão passando não Eu não vi não Mas eu quero ver qualquer dia E o que é que o jacaré está fazendo ali em cima Retelhando É É jacaré É jacaré ali em cima Olha o cozinho duro pra cima Não é Tá vendo o cozinho dele duro ali pra cima Eu estou cozinho duro Né Já tá É quase que Já tá 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 Você é pra São Paulo Vou morar em São Paulo O motivo O motivo que já deu Querida Tá milionário né Novo Sá Como estava pobre Só queria estar aqui Exatamente Exatamente Cobrinha Você Exatamente Eu sou a pior Que quando solta Fica cego Você cresceu na vida Travou Que eu cresci Foi filmando Nojenta Dando ousadia A vocês Macabra Entendeu Não bate em mim não Porque você tem duro de banco O que aconteceu Que você deu Viu Viu Aí Você bota Pessoas erradas na sua casa E dando o que deu Roubo Aí daí Surucucu As cobras que você botou Os personagens falsos Que você botou Cristiane Viu E eu sei quem foi Você sabe lá quem foi Nada Você é da polícia Fica na boca E você estava na sua mesa E comia Cristiane Você está dozadia Todos eles Olha os seus Foi mil Será que foi Não Ela não sabe nada É o senhor Ela não sabe nada Não sabe Você está com o dente de ouro Deixa eu olhar Tá com o dente de ouro Tá com o dente de ouro Você está com o dente de ouro Você nunca viu Carlinhos cuidar Eu dizia tanto pra ele Que seu riso é falso Tudo falso É né Cristiane Ela está fazendo isso com vocês É comigo Ladrão da pinta miúda É o pior Ladrão da pinta miúda É Mas é a polícia Descobre né Minha filha No fim das contas A gente não sabe de nada Quem sabe é eles Deixa de ter a língua grande Jararaca O que é aquilo Está fazendo Querer que é menino É só Pobre Choveu Olha Está com o pinga ali Se minha Ei Jacaré É sua cara Essa música Se nessa casa Tem goteira Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim O que é Você Cristiane Estava no cabaré daquel Estava no cabaré dela Gostou Gostei Que eu peguei Uma morena da porra Você pegou Um torno Um caba Como um caba macho Da pinta boa Não gosto tanto Não gosto não Gosto de mulher Genésio Quem te vê Como está aqui A pusto Tolerando essa pessoa Pobre Com nada Eu adoro tudo isso Olha que mentira Pelo amor Rapaz É a minha essência É a minha humildade Que essência Que humildade E por outro dia Sai para São Paulo Para se livrar Dessa galera Lhe pedindo Nas porra Dinheiro Lhe pedindo comida Aí quer ir embora Bota tudo blindado Seu Zé Você também não faz porra nenhuma Você também só faz E se dá Sabe porra Luta porque é seu Somos pobres Vai mal repórter O rico é Carlinho Maia E acabou Tá certo É rico Ele que deu As coisas a ele Tudo certo Mas ele ajuda Ele me ajuda Boa Com essa blusa Me ajuda Ele me ajuda Ele me ajuda Você que vai tirar Essa safada Boa Seu Zé Boa Você tem que entender Uma vez por todas Que você não tem pinta Só para começar Você tem uma pinta imaginária Que você fica pegando Não é não Seu Zé Não hyd nao Falou Marga chegou Marga 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 Magalina Marga Marga Quem é capsula Eu não gostei, eu não gostei, eu não gostei, eu não gostei. Eu não gostei, eu não gostei. Eu não gostei, eu não gostei. é a pior queenga toma, fica toma, toma toma, toma toma, toma toma, toma que é gorgasso, porra tô saindo aqui como gorgasso ai ai me deu fé o fó gente, obrigado, comi um pelo fé o fó é 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 E eu ganhei a ponta. Vocês fizeram o topo? Tá todo. Deixa o nosso sacramento. Vai pra lá, vida. Vai pra te pegar. É feio. Eu gosto de coisa assim. É feio da Maria. Tá cristiana e doida do canto, pelo amor de Deus. Ih, meu filho. Ele não tá nem vendo. Ele não tá nem vendo o perigo que eu aguardo. Ele não tá nem vendo. Eita. Eita, que loucura da pôr. O que foi? O que foi? O que foi de quarto? De quarto? O que foi de quarto? Oi, 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 oi. É pra quebrar. Kuduro, vamos dançar. Kuduro, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Seja moreno, loira, vem balançar. Kuduro, oi, oi. Se lascou. Menino, por pouco, ela não pegou a Cristiane aqui. Olha, menino, que sorte a Cristiane teve. Ela chegando, a vovó do crime. Só Deus sabe de onde vem. Com a espingarda sempre de lado, disfarçada de guarda-chuva, caminhando lentamente. Caminhando em passos lentos. Colocou com a máscara, óbvio, pra não ser reconhecida pela polícia. Tudo que ela pode fazer de disfarce, ela faz. Madalena, mão de vento. Não me pergunte por quê. Olha a faca na mão. Percebeu? Aí você percebe que ela tava fazendo algum tipo de crime, porque, ó, o balde não vem com nada dentro. Pra que a loiva essa faca, se não tá trazendo nada dentro do balde, o balde tá vazio. Qualquer pessoa sabe que tem coisa aí. Todos têm medo dela, todos. Você vê que a menina já se afastou, ó. Procurada em 17 países. E 14 capitais. Inclusive no Amapá. Cuidado com ela. Comadre. Queria um cafezinho. Sim. Na capelinha, né? Uma santa, né? Uma santa. Vai ter a missa hoje, né? Amém. Graças a Deus. Uma mulher muito bondosa. Eu acho que a velhinha é a cara da sissinha. Tá o dono, tá o filho, né? Tá a mãe e tá o filho. Mas os bichos parecem com o de dono, né? Parece mesmo. Ah, gente. Eu, você e o Lucas, eu não posso deixar para não, porque é casal referência. A gente tem inspiração, viu? Caderudo, é pra onde? É inspiração, gente. Desde o início, né? Pra muitas pessoas, viu? Eu, você e o Lucas antigamente. Eu logo comeci, viu? É, respiração de todos os casais. Não, respiração é o ar. Respiração de todos os casais, viu? Faça a propriedade do seu galito. O melhor galito. Caramba. Vovó Bidé. Que vovó Bidé? Vovó Bidé. É o pai da minha mãe. Hã? O pai da minha mãe. Isso aí é o pai da sua mãe? Ele tá no céu, mas ele diz que me ama. E isso aí é seu avô? Vocês acham que o povo gosta mais do Lucas do que de mim? Com certeza. Com certeza. Gente, vocês estão sinceros. E o que eu tô fazendo, então, nesse universo? Quero fazer a mais simpatia do cão. E eu só o quê? Só o cão? Mas é sempre assim, né? Mamãe, tá ali fuxicando, tá, amando? Mas é sempre assim, né, gente? Não dá, não. Não, mas a pessoa que mais faz é que não vale nada, né? Vai, Carlinhos. Não, mas não é que não vale nada. A pessoa é mais fechadão. Sim. E ele é mais simpaticão, só isso. Não sou simpaticão, não. Só vivo sorrindo. Não, não, não. Feliz com a vida. Não, não. Não, você é muito... Apiteia o cabelo, mulher. Fecha com a pessoa, você. Sim, eu fecho quando a pessoa tá aberta. Se a pessoa vem aberta demais, eu fecho. A pessoa fica com medo. A pessoa fica com medo de você, meu filho. E eu tenho medo de você até hoje. Mas a pessoa tem medo de você mesmo. Assim, o Lucas apazaguiga e você espanta, entendeu? Eu espanto? É, eu cê espanto. E ele apazaguiga. E ele apazaguiga. Ele traz a pessoa... Ixi, meu irmão, acabou com o pacote, com a coisa. Ai, de cima do carro, menino. Vai pra lá. Ai, vai pra lá. Vai pra lá. Ai, ia. Ai, ai. Me acho simpático até com as crianças. Acaba com isso, menino. Prima. Eu sei que seu Zé é um homem atraente. Mas cuidado com a Madalena, viu, querida? Tá com batom ainda na boca. Limpe o agulhinho antes que você entra em casa. O agulhinho tá assim, eu quero pra ela ver, vai. É, vai. Tá deixando pra ela Madalena ver. É, vai. Pra fazer ciúme. Não quero pra ela ver. Eu vou ver. Obrigado.